Na historiografia do cangaço, pouco se sabe sobre a cangaceira Neném do Ouro. Sabe-se que ela nasceu em Paulo Afonso, Bahia, e foi a segunda mulher de Luiz Pedro, o homem de confiança de Lampião. Seu verdadeiro nome era Eleonor. Era parda, cabelo escurrido, estatura média e muito simpática. Foi uma das cangaceiras mais próximas de Maria Bonita. Ferida várias vezes, no bando era conhecida como Neném do Ouro por ostentar medalhões pesados de ouro, presentes de Luiz Pedro. Teve uma filha, Maria Matos, que foi colocada na roda dos expostos, na Casa de Misericórdia de Salvador, mas morreu pouco tempo depois de pneumonia. A sua entrada no cangaço se deu quando, num certo dia, um grupo de cangaceiros bateram na porta de sua casa, pedindo dinheiro a seu pai, um simples e pequeno agricultor do povoado Salgadinho. Mas, na ocasião, o pobre sertanejo estava desprevenido. Não tinha como satisfazer os bandoleiros com qualquer quantia em dinheiro. Os cangaceiros não pensaram duas vezes. Levaram Neném como garantia ou sequestro. Na dura caminhada em meio a caatinga, a moça não parava de chorar, mais tanto que um dos componentes do bando disse que ia matá-la para não ouvir mais o seu choro. Foi quando Luiz Pedro, que já estava afeiçoado à menina, interferiu e a protegeu. Ficou com ela, conversou de uma forma carinhosa, acalmou a pobre moça, limpou suas lágrimas e daí nasceu um grande amor. Formaram um casal até que a morte os separou. A cangaceira Sila, outra amiga de Neném do Ouro, juntou-se a Zé Sereno provavelmente no dia 7 de novembro de 1936. Ela conta que na véspera fez a arrumação da trouxa e para comemorar o fato, Zé Sereno à noite deu uma festa que terminou tarde. Zé Sereno estava com seu grupo junto com o de Luiz Pedro. Naquela noite, Sila dormiu em sua casa pela última vez. No dia seguinte, que ela chama de data marcada, ela e os irmãos foram ao encontro do bando que se encontrava embaixo de uma quixabeira perto de casa. Deixando as terras brancas de Poço Redondo, os cangaceiros partiram em direção a Paripiranga, na Bahia. Viajaram a pé. Eram 12 pessoas. As únicas mulheres eram Sila e Neném de Luiz Pedro. À noite, Sila fez sexo pela primeira vez com Zé Sereno. Isso é o que ela conta. No terceiro dia, nove de novembro de 1936, arrancharam-se na casa de um coiteiro na fazenda Algodãozinho, perto do povoado Mocambo, na estrada de Carira para Itabaiana. Muita comida, muita cachaça. Um morador do local viu o movimento dos cangaceiros ali e foi direto contar à polícia no povoado de Mocambo. Ao anoitecer, o vigia deu o alarme. Vinham chegando sorrateiramente os policiais do povoado no total de cinco praças comandados pelo soldado Justiniano Moreira de Moraes. Aqui vale a pena destacar que em algumas versões da história afirmam que teria sido a volante do sargento de luz. Iniciou-se um feroz tiroteio. Neném, cangaceira experiente, pegou a novata pelo braço e correu com ela para o curral ao lado da casa, enquanto os homens sustentavam o contra-ataque a fim de dar tempo para que elas fugissem. Aparentemente, a fuga seria fácil, pois os cangaceiros contavam com a escuridão da noite. Quase todos já haviam transposto a cerca de arame farpado do curral quando ouviram um baque surdo. Gu Mercindo, irmão de Sila, avisou. — Luiz Pedro! Neném tá ferida. Um cangaceiro que vinha atrás corrigiu. — Tá não. Tá morta mesmo. — Luiz Pedro, desesperado, voltou para socorrer a companheira, porém um cangaceiro derrubou-o no chão e o arrastou para o mato. Luiz Pedro gritava. — Filhos da puta! Mato tudo, um por um, raça desgraçada! Os cangaceiros meteram-se na caatinga. Foram dormir nas terras da fazenda Lagoa Cumprida de Napoleão Emílio. Dizem que, enquanto isso, no curral da fazenda Algodãozinho dava-se um ato de selvageria. Contam que os soldados serviram-se de neném já morta. Por fim, estimularam o cachorro a fazer o mesmo. Porém, sobre esse fato não se pode afirmar com certeza. Na viagem de volta, Luiz Pedro ia inconsolável. Chorava de fazer dó. Andaram no dia dez umas seis léguas. Sila, assombrada, passou a noite acordada. No dia seguinte, encontraram dois matutos. Luiz Pedro, fazendo-se passar por comandante de volante, perguntou se eles tinham notícias de cangaceiros por ali. Os rapazes prontificaram-se a ajudar. Então Luiz Pedro se identificou e avisou que ia matá-los. Os pobres sertanejos caíram de joelhos. — Olha, seu Luiz Pedro, nós não tem nada contra vós-me-seis. Nós estava pensando que vós-me-seis era polícia. Graças à intervenção de Zé Sereno, Luiz Pedro mandou-os embora. Ao anoitecer, os cangaceiros mataram um bode e prepararam-se para passar a noite no local onde havia umas pedras rodeadas de umbuzeiros, mandacarus e chiquichiques. Para dissimular o clima de tristeza, Pitombeira passou a contar histórias verídicas ou inventadas até tarde. Lampião estava acoitado na casa de Rosalvo Marinho, na Pedra d'Água, abaixo de Canidé. Zé Sereno e Luiz Pedro tiveram problemas para chegar lá porque, não se sabe se por denúncia dos dois rapazes ou por mera coincidência, ao amanhecer do dia 12, o grupo topou com a volante de Zé Rufino, travando-se um breve tiroteio. Luiz Pedro tinha pressa para participar a Lampião o ocorrido. Porém, quando chegaram à Pedra d'Água, Lampião já sabia de tudo. A casa de Rosalvo Marinho, na Pedra d'Água, ficava ao lado de um serrote. Guarani, o cachorro de Lampião, bicho enorme de pelagem cor de fígado, correu em direção ao grupo, festejando a chegada dos amigos, balançando o rabo, latindo e pulando. Luiz Pedro chorando abraçou Lampião. Já tô sabendo, disse Lampião com voz grave. Acho que foi gente do sargento de luz. Considerou Luiz Pedro. Tem nada não, compadre. Consolou o chefe. Espere pra ver. Nós um dia se encontra com esses macacos e eles vão se arrepender de ter saído da barriga da mãe deles. E assim chegava ao fim a história da simpática cangaceira Neném do Ouro. Não se tem notícias de que o viúvo Luiz Pedro, em dois anos restantes de sua vida cangaceira, tenha se aproximado de outra mulher, dentro ou fora do bando. Música 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 Música